Boa tarde a todos. Eu vou iniciar com algumas perguntas, eu acho que esse é o momento de muitas perguntas. E buscar localizar a determinação social desse processo de epidemia que a gente está vivendo, da microcefalia e zika. Há uma centralidade ou quase exclusividade na abordagem da microcefalia na dimensão biológica. Eu acho que a gente deve refletir por quê. Nesse sentido, por que o Brasil, por que o Nordeste, por que Pernambuco são centrais nessa epidemia? Por que o veneno como principal solução? As respostas estão apenas na dimensão biológica e a dimensão social na determinação da microcefalia. Bom, em primeiro aspecto, essa foto já foi mostrada hoje pelo Mittermeier. Acho que ela é bem conhecida, expressa com radicalidade a nossa iniquidade. Essa foto não é uma montagem, é uma foto com duas realidades bastante radicalmente distintas. E eu utilizar para abordagem a reprodução social, que foi elaborada por Juan Samarro, argentino, utilizando a arquitetura da complexidade do Herbert Simon, que compreende o processo... Desculpa, eu refiro, o processo de reprodução, o processo da vida na terra, a reprodução biológica e a emergência da reprodução social e a determinação que a reprodução social tem nos processos de saúde. Eu acho que é comum nós fazermos extrapolações de uma dimensão para outra, sendo reducionista. E a visão e o que nós estamos vendo enquanto narrativa social dos agentes públicos é um reducionismo. Eu acho que isso precisa ser desvelado e buscarmos compreender os processos sociais que determinam as condições de saúde. Na reprodução social, nós temos as políticas públicas, nesse caso, eu gostaria de destacar porque me parece que há um macro processo e a iniquidade, como eu já apontei, é uma questão de um contexto mais amplo e os processos mais imediatos, as condições de vida, em que as famílias, por exemplo, que têm os filhos com microcefalia, estão diretamente vinculadas às políticas públicas, à expressão da ação do Estado em termos de políticas públicas. E nesse nível emerge cultura, organização social, modelos técnicos e econômicos, e aí todas as tecnologias que têm sido utilizadas, por exemplo, aqui hoje foram bastante discutidas, e políticas públicas e a dimensão ambiental, obviamente, como um contexto mais amplo. E o contexto que nos parece, em termos de políticas públicas, as políticas urbanas, ou seja, os processos de urbanização, a habitação, as condições de habitabilidade, as características da habitação, o saneamento, sobretudo em suas vertentes, da drenagem urbana, dos resíduos sólidos, do esgotamento sanitário e do abastecimento de água. O abastecimento de água tem aparecido com maior importância, sobretudo pelo percentual vetorial nos domicílios, a questão da estocagem de água nesses domicílios, mas as outras dimensões são fundamentais. E na hipótese de confirmação do Culex, as outras dimensões, sobretudo a drenagem e o esgotamento sanitário, ficam muito mais preponderantes também nesse processo. Então, como um contexto, nós temos... Desculpa. Quer dizer, a situação de pobreza, pobreza, extrema pobreza, vou mostrar os dados do próprio governo do Estado, habitações insalubres, urbanização precária, saneamento inadequado. Ou seja, há uma iniquidade não só nos equipamentos e na infraestrutura que compõem essas dimensões da intervenção urbana, mas a gestão, a qualidade dos serviços. Ou seja, o acionamento de água é muito maior nos bairros pobres, nas comunidades pobres, do que nas comunidades de classe média e alta. Da mesma forma como os equipamentos, as características do serviço. E isso, de forma preliminar, nós temos observado e vamos estudar em pesquisa que nós aplicamos para o edital. Em Pernambuco, 97% dos bebês com microcefalia e zika nasceram em hospitais do SUS. Infelizmente, os hospitais do SUS, nascem geralmente pessoas de uma renda mais baixa. E dados da Secretaria, desculpa mais uma vez, da Secretaria de Desenvolvimento Social da Juventude de Pernambuco, 77% das mães estão na linha de extrema pobreza. Com situações precárias de saneamento básico, sem saneamento, fornecimento de água escasso, esgoto de céu aberto e esse fornecimento precário. Ou seja, configurando um contexto social que determina o processo dessa doença. Uma, esse conjunto de perguntas, não vou lê-las todas, a gente apresentou, consta do edital, do projeto que a gente aplicou para o edital universal, que é a compreensão, várias vezes aqui hoje, ficaram em dúvida exatamente as características do criadouro no domicílio, a questão do armazenamento de água. Há várias possibilidades, eu acho, de compreender, claro que há uma determinação macro dessas condições de habitação, de saneamento, mas compreender isso, acho que implica, porque a questão do saneamento não pode ser vista só como uma solução, que leva décadas para ser feita, requer investimentos impossíveis de serem feitos, mas que existem, como eu vou mostrar também mais adiante, ações de longo, médio e curto prazo, que podem ser feitas e imediatas. Aqui, dados, para ter uma ideia do racionamento que nós temos, e do quão rigoroso é o racionamento. Nós tivemos, no final de 2005, 126 cidades em situação de emergência relacionada à questão hídrica. Pernambuco tem 184. 26 cidades em colapso do abastecimento. O que significa isso? Nenhuma água na rede de abastecimento de água. Algumas, por mais de um ano, perto de dois anos. Em Recife, localidades, bairros com quatro dias sem água, doze dias com água. Jaboatão dos Guararapes, que é a cidade vizinha aqui, localidades com oito dias sem água e um dia com água. No Agreste, que é uma região bastante afetada pela seca e também pela microcefalia, 15 cidades com 20 dias sem água, nenhuma nas torneiras e três dias com água. Algumas cidades, como Santa Cruz do Caparibe, 28 dias sem água e dois dias com água. Então, a gente tem uma situação muito crítica. Bom, aqui algumas imagens que retratam características dessas condições, como a questão da limpeza urbana em área de morro, aqui em Recife. A contradição, a inequidade que mora, quer dizer, as grandes torres que caracterizam o Recife hoje, associado com as palafitas que são históricas na nossa paisagem, que ainda não conseguimos removê-las. Aqui outra visão do templo, do consumo aqui em Recife, um shopping center. E ao lado permanecem as palafitas, enfim. Características de reservação domiciliar, você vê todo tipo de balde, de latas, o que é possível, protestos. Aqui uma característica também, porque nos morros, onde em geral aqui em Recife moram populações pobres, descendo o morro para buscar água, porque a água nos morros... Inclusive a empresa pública tem o disparate de dizer que há problemas técnicos para botar água no morro, por isso que a água não chega ao morro. Isso é um absurdo do ponto de vista da engenharia. Aqui é um exemplo de uma cidade que eu fiz um trabalho lá de capacitação de agentes comunitários, enfermeiros da equipe de saúde da família. Aqui são tanques que eles fazem na rocha para armazenar água de chuva. Aqui são depósitos de água que eles fazem na calçada, ou seja, na área pública, para armazenar. Veja o nível de cobertura que eles fazem, telha, tábuas, enfim. E aqui esse município é em colapso no abastecimento já há muito tempo, e só a água, o caminhão-pipa joga em caixas d'água desse tipo, e latas, e o índice, quer dizer, há uma taxa de 57 por mil casos notificados de microcefalia. Bom, os casos, de fato, ainda não sei os dados de microcefalia que vão ser consolidados. Bom, há um discurso, e que eu acho que isso é muito grave, assim, de uma culpabilização da vítima. E não há nenhuma ação pública relativa às condições que propiciam a proliferação do Aedes. Quando a gente centra que é o mosquito e define que é o veneno, nós desconstitualizamos as famílias, as pessoas, onde que elas vivem, e o que é que a gente pode fazer para resolver o problema. Eu acho que pensamos em estratégias para resolver o problema e não para adiar, mitigar. Eu acho que, ao fazer isso, também o Estado faz um discurso em que se desresponsabiliza pela produção dessa epidemia. E essa é uma questão que não é só dos governos atuais, mas é um processo histórico, mas gestores precisam assumir as suas responsabilidades. E eu acho que a solução não está na dimensão só biológica, mas também na dimensão da reprodução social. Bom, aqui o professor André Furtado, que está presente recentemente nos jornais, ele fala, foram 25 anos de descaso de medidas erradas. A solução básica sempre foi saneamento, não adianta botar exército de agentes nas ruas se as casas continuam sem água encanada. Está provado há mais de 10 anos que o fumacê... Não funciona. Quando o carro passa, as pessoas fecham as portas e é dentro das residências que se encontram os vetores. Bom, aqui algumas sugestões, que em alguns documentos, artigos, a gente já colocou, não vou também ler todos, mas eu acho que é importante ter a ideia de que nós podemos sim ter ações de longo, médio e curto prazo. O que não pode, ao meu ver, é estarmos reproduzindo um discurso sem nenhuma ação do Estado no sentido de resolver problemas estruturais que determinam a epidemia. Eu acho que esse mobilismo que gera o não reconhecimento dos processos sociais que determinam essa doença, leva à mobilidade de todos os gestores públicos que têm, no nível federal, no nível estadual e nos níveis municipais, a agirem no sentido de procurar, nos diversos tempos e recursos disponíveis, minorar, procurar acabar com o problema. Então, tem desde macropolíticas, que eu acho que precisam ser revistas, integração de políticas urbanas, para mim, é uma questão fundamental. As políticas urbanas são desarticuladas de habitação, de urbanização, de abastecimento de água, de drenagem, não resolvendo o problema sanitário das comunidades. Essa é uma questão fundamental. E eu acho que as políticas de saúde precisam ser revistas. Numa crise dessa, não tem se falado sobre repensar as políticas de saúde. Há uma desarticulação internamente nas políticas de saúde, que precisam, o controle de endemias, já foi falado aqui de alguma forma, mas é preciso, sim, ser repensado enquanto expressão do Estado. Bom, aqui tem várias que vão dar a centralidade no criadouro, a questão da gestão dos serviços, A questão do rodismo, muitas vezes, está relacionada à gestão. No Brasil, se perde muita água, que vai pelo ralo, vai pelo esgoto, se transforma em esgoto, com os vazamentos, o nível de perdas de água no Brasil é muitíssimo, quatro vezes mais do que países desenvolvidos. Isso é uma questão de gestão, não requer vultuosos investimentos, se aloca muito recurso em obra e pouquíssimo em gestão, em eficiência de gestão de serviços de saneamento. Bom, por exemplo, mutirão de limpeza urbana, limpeza, terrenos baldios, córregos, canais, aqui na nossa região metropolitana, isso é uma necessidade urgente, enfim, coisas que podem ser mobilizadas, mas com o discurso que é produzido, gera imobilidade de todos os gestores nesse sentido. Bom, para finalizar, eu criei um texto de Bourdieu, uma tentativa, acho que nós devemos uma responsabilidade, enquanto cientistas, de desvelar o discurso, no sentido de desculpabilizar as vítimas. Então ele fala, levar à consciência os mecanismos que tornam a vida dolorosa inviável até, não é neutralizá-los, explicar as contradições não é resolvê-las, mas não se pode anular o efeito que ela pode exercer, ao permitir aos que sofrem, que descubram a possibilidade de atribuir seu sofrimento a causas sociais e assim se sentirem desculpados, e, fazendo conhecerem o planeta da origem social, coletivamente oculta a infelicidade sobre todas as suas formas, inclusive as mais íntimas e as mais secretas. Muito obrigado.